Bom, oficialmente então, boa noite a todos os presentes, estamos dando início a mais uma reunião da Comissão de Propriedade Intelectual da OAB de Santos e contamos aqui hoje com a presença de vários membros e convidados que também não são membros atuantes na impropriedade intelectual. Bom, quero dar boas-vindas a todos, dizer que a comissão está aberta para todos que tiverem interesse em fazer parte da comissão e acompanhar nossos trabalhos. Nós nos reunimos ordinariamente a cada mês e deliberamos sobre vários assuntos e a intenção é realmente fomentar os estudos em propriedade intelectual, realizar eventos que reúnam a comunidade, que tragam os aparecimentos sobre os temas e sempre aí deixando esse espaço para a gente estar valorizando, conscientizando sobre a propriedade intelectual. Então, hoje teremos o prazer de ouvir a membro da comissão e professora doutora Larissa Karasukaki, foi minha professora e desde então uma grande parceira, uma grande colega de profissão, uma amiga muito querida que eu tenho a honra de dividir a jornada como advogada e que temos o prazer de ter na nossa comissão também, sempre super atuante, contribuindo. Então, Larissa, muito obrigada pela sua presença, pela sua disponibilidade. Eu vou ler a sua bio aqui para todos terem conhecimento, para quem ainda não conhece um pouquinho da sua carreira. Larissa é advogada e consultora jurídica na área de Direito do Entretenimento, Mídia, Imagem, Publicidade e Comunicação, formada pela Universidade do Mackenzie e pós-graduada em Propriedade Material, Direitos Autorais, Propriedade Industrial, Dirido da Personalidade e Comunicação pela ESA São Paulo. É coordenadora do curso Aspectos Jurídicos Pertinentes à Atividade Publicitária no Brasil, na ESA São Paulo, professora do curso de MBA em Direito Eletrônico da Escola Paulista de Direito, EPD, da pós-graduação em Propriedade Intelectual, Direito do Entretenimento e Mídia, da ESA São Paulo, onde eu fiz sua aluna e orientada, professora também da pós-graduação em Fashion Law da Faculdade Santa Marcelina. Peraí, opa. Peraí que eu perdi aqui o... Voltei. Santa Marcelina, cadê? EPD já foi, né? Integrante do Corpo de Árbitros, da Câmara Nacional de Arbitragem e da Comunicação, diretora da Associação Brasileira de Direito Autoral, ABDA, integrante das comissões de IPI de Guarujá e Santos, do Grupo de Estudos Direitos Autorais e Publicidade, da ASPI, das comissões de entretenimento e fashion law do IASP, autora da coluna do entretenimento no cenário jurídico da revista da ASPI, coordenadora e coautora da obra Atividade Publicitária no Brasil, Aspectos Jurídicos, da Editoral Medina, que foi publicado em 2021, do qual também tive o grande prazer de participar. Então, é um prazer receber você, Larissa, aqui na nossa reunião. Muito obrigada, Débora, é um prazer é meu. É sempre muito gostoso, tá? Entre os colegas, amigos, pessoas com quem eu convivo aí na jornada jurídica. Então, pra mim, realmente é uma honra, um prazer enorme participar aqui, tanto da comissão, através das reuniões, como hoje, pra falar de um tema tão apaixonante, que eu realmente sou suspeita pra falar de influenciador digital, publicidade. É um tema que me inspira, me gera muito interesse. E o mais gostoso de tudo é que a gente não tá engessado nesse estudo, e é o que eu realmente gostaria de compartilhar com vocês aqui hoje. Queria deixar o canal aberto, desde já, pra que, eventualmente, se algum colega quiser contribuir, participar, trocar alguma ideia durante a palestra, fiquem super à vontade. Eu realmente dou essa abertura, porque eu acho que a gente aprende uns com os outros, então fiquem super à vontade pra participar também. Vou compartilhar aqui minha tela, mas já deixo aqui meu agradecimento pelo convite, pela oportunidade de participar desse grupo, e também hoje aqui do evento. Muito obrigada, Débora. Eu preciso, na verdade, de autorização pra compartilhar a minha tela. Como que eu faço? Consegue, Matheus? Daí, você dá autorização pra ela ser como host? Tô vendo aqui. É só você ir na própria... Eu autorizei. Conseguiu? Foi, Larissa. Obrigada, Larissa. Boa palestra a todos. Obrigada. Vocês conseguem visualizar minha tela? Sim. Sim, só não tá ainda no... Apresentação, né? Apresentação. Bom, basicamente, hoje a gente vai tratar um pouquinho sobre os principais aspectos jurídicos relacionados à contratação de influenciadores pra publicidade. A gente vai perceber que hoje os influenciadores ocupam cada vez mais espaço nos planejamentos, nas iniciativas envolvendo aí atividade publicitária. E eu vou tratar aqui com vocês basicamente de um panorama envolvendo alguns aspectos passo a passo, né? Do que deve ser tomado pra concretizar e essa relação de uma maneira saudável e segura pra ambas as partes. Então, a nossa agenda vai envolver tanto a figura do influenciador na publicidade, o que ele representa, quem é o influenciador hoje nessa relação e na cadeia publicitária propriamente dita, e o passo a passo com esses principais cuidados do ponto de vista legal, que devem ser observados durante todo o processo, que vai desde a curadoria até efetivamente a contratação e formalização de documentos com essas personalidades. Aí vocês podem me perguntar, mas afinal de contas, quem é esse influenciador digital? O influenciador digital, na verdade, ele é um usuário de redes sociais, independe do número de seguidores, independe aí da quantidade de posts, independe do movimento. Qualquer um de nós que esteja inscrito numa rede social, seja um usuário, independente do número de seguidores, de amigos, etc., a partir do momento que a gente publica fotos, conteúdos de uma maneira geral, vídeos, sejam eles gravados, ou, enfim, a transmissão ao vivo, qualquer tipo de texto, enfim, ou a gente compartilha alguma opinião, alguma experiência, a gente gera proximidade com os nossos seguidores, com as pessoas que nos seguem nas redes. E a partir desse momento, independente do número de pessoas que você impacta com aquela mensagem, você se torna, sim, um influenciador. Então, eu posso dizer para vocês que a influência, ela sempre existiu. Se antigamente as grandes empresas buscavam associar suas marcas, personalidades, artistas que estavam presentes aí em mídias de massa, como, por exemplo, apresentadores de televisão, ator, atriz das grandes novelas. E aí, a partir dessa repercussão, buscar associar a imagem, o nome, ou até mesmo o som de voz a conteúdo publicitário, hoje essa influência ainda existe, mas ela extrapolou e ela não está mais restrita e presa a mídias de grande massa. Ela passou a também ser existente nas mídias sociais. E aí, não mais só as personalidades que também passaram a atuar nas redes sociais, mas qualquer um de nós, qualquer pessoa que esteja presente, que gera um movimento e um certo impacto com relação aos seus seguidores, torna-se uma pessoa influente. E aí, eu entendo que influenciador digital contempla todos esses usuários aí que estão nas redes sociais. Então, eu sempre brinco, assim, eu coloco aqui as grandes personalidades da época, a Xuxa sempre fez muita publicidade, licenciamento de produtos, era facilmente reconhecida, as sandálias da Xuxa, a boneca da Xuxa, a Sandy também, eu trouxe aí o exemplo do esmalte da Sandy, a Gisele Bittin, também presente aí em várias campanhas publicitárias de grande repercussão, principalmente as campanhas nacionais, né? A gente sempre viu, era facilmente visto a associação da imagem delas a um conteúdo publicitário, ou licenciamento de direitos para identificação de produtos e serviços. Era muito comum. Hoje, a gente não está mais preso a elas. Lógico que personalidades como elas também acabam gerando muito engajamento e se tornam, sim, uma aposta atrativa para os anunciantes. A gente não está excluindo elas. Elas continuam aí presentes em grandes campanhas publicitárias, elas e outros artistas aí de mídia de massa, TV aberta, etc. Mas, assim como elas, que geram uma grande repercussão e tornam-se uma alternativa muito atrativa para os anunciantes, a gente também tem os influenciadores digitais, aquelas figuras presentes nas redes, que não estão mais presas à TV aberta ou programas de audiência nacional, etc. Mas, sim, pessoas que criam o seu próprio conteúdo, que geram engajamento, curtidas, compartilhamento, interesse por parte daqueles que o seguem. E aí, eu trago alguns exemplos e me coloco no meio. Porque, independente da quantidade de pessoas que a gente impacta, o nosso conteúdo pode gerar interesse. E, a partir do momento que ele gera interesse, ele gera influência. Então, a gente, eu, assim como vocês, ou qualquer um de nós que movimenta aí as redes por qualquer motivo e causa essa atratividade, a busca pelo conteúdo, o interesse por aquilo que está sendo compartilhado, a gente também gera influência. Então, o influenciador digital inclui todo esse universo. E a gente pode verificar, através dos exemplos que eu trouxe aqui, que a gente tem aí vários tipos de influenciadores. A gente tem influenciadores digitais que buscam expandir o lado lifestyle, ou moda, o dia-a-dia. A gente tem influenciadores digitais que compartilham conteúdo de maternidade. Então, situações que envolvem aí o dia-a-dia da mãe, trabalho, vida profissional, conciliar tudo. E divulgam aí dicas e experiências relacionadas ao tema. A gente tem influenciadores digitais de viagem, influenciadores digitais que buscam destacar temas relacionados à imprensa, a vida dos artistas, compartilhar experiências nesse meio. A gente tem vários tipos de influenciador digital que busca, na verdade, atrair a atenção para temas diversos. Então, hoje a gente não tem nenhum tipo de restrição com relação a isso. O influenciador, quando a gente fala o influenciador na publicidade hoje, ele também tem uma outra atribuição. Antigamente, a gente buscava as grandes celebridades com foco principalmente em associação da imagem ao produto, do nome ao produto, do som de voz ao produto. Então, era comum a celebridade, o artista participar de diárias de gravação, sessão de fotos para que fosse criado um material profissional e, assim, ele associasse a imagem dele, o som de voz, o nome, a determinado produto e serviço, agregando valor, gerando maior interesse, potencial de vendas, etc. Hoje, essa figura, ela pode sim, o influenciador pode sim participar de campanhas publicitárias nesse molde, no molde mais tradicional mesmo de contratação de personalidade, mas não está mais restrito à figura do garoto propaganda. Hoje, a grande diferença do influenciador digital é, como ele tem uma identidade, uma essência e uma assertividade de público, os anunciantes, eles não querem somente associar a imagem, o nome ou o som de voz, eles querem mais que isso. Eles querem a expertise do influenciador digital, eles querem a maior transparência, eles querem maior naturalidade com relação àquele conteúdo que vai ser publicitário. E, com isso, muitas vezes, o influenciador, ele é contratado também para criar e produzir conteúdo, para disponibilizar esse conteúdo dentro do espaço dele, então, nos perfis dele de redes sociais, impactando a sua audiência, os seus seguidores. Ele pode ser, inclusive, contratado como estrategista de campanha publicitária. Ele tem uma linguagem que trai tanto o público-alvo daquele anunciante que, muitas vezes, o influenciador pode ser envolvido num processo estratégico de campanha publicitária, de iniciativas promocionais, e participar ativamente, então, desde o início. E aí, ele vai ter um papel extremamente importante também. E hoje, até fazendo a pesquisa para a palestra de hoje, e me atualizando sobre o tema, eu verifiquei que tem um influenciador digital, inclusive sendo contratado como trend hunter. Uma palavra, para mim, super nova, né? Trend hunter é uma pessoa que traz tendências, e, muitas vezes, ele pode se associar a uma empresa para trazer essa bagagem dele de tendências, de atualização, de conhecimento do seu público. Então, eu vi que tem influenciador digital sendo contratado com essa finalidade também, o que é muito interessante. E eu acho que a gente não para por aí. A todo momento vai surgir uma novidade nesse mundo. Por quê? Porque a gente não está engessado. Eu falo que a gente está na pontinha do iceberg, a gente está entrando nesse universo das mídias digitais. E tem muita coisa ainda que vai acontecer. E muitas formas diferentes de manifestação, formas diferentes de compartilhamento de experiências. Então, eu vejo que esse tipo de atuação, ela extrapola. Ela extrapola porque ela não é engessada. E o que é mais legal é realmente essa liberdade criativa, muitas vezes, e principalmente quando o influenciador é contratado para criação e produção de conteúdo, porque aí ele consegue se autodesenvolver e trazer novidades para a marca. Então, essa é uma das principais questões aí na contratação dos influenciadores digitais. Aqui, só para trazer alguns exemplos de notícias que eu vi envolvendo influenciador digital, eu trouxe o caso do Cauã Raymond. Ele é ator, então ele é presente aí na mídia de massa, é uma grande celebridade TV aberta. Então, ele já era influente antes do boom das redes sociais. Hoje, ele está presente nas redes sociais. E eu vi que, recentemente, ele foi contratado por uma empresa que é uma marca de roupa masculina para ser o trend hunter. Então, além de ser o Garoto Propaganda, participando aí das campanhas, etc. Eu acho que ele participou da campanha de Dia dos Pais, num formato bem tradicional de participação de celebridade em campanha publicitária. Mas, além disso, ele contribui muito para a marca. Hoje, ele é o trend hunter da marca. O Gil do Vigor, também, na época que ele saiu do BBB, tinha uma campanha, movimento... Eu não assisto o BBB, mas eu lembro que eu acompanhava aí as notícias. E tinha um movimento. Ele conseguiu aí engajar muitos fãs, muitos seguidores nas redes sociais. E o movimento, porque, por conta do nome dele ser Gil do Vigor, tinha um movimento para atrair a atenção da marca Vigor, para que ele se tornasse Garoto Propaganda. E, assim que terminou o programa, ele, de fato, se tornou o Garoto Propaganda da empresa. Mas, além da contratação para Garoto Propaganda, foi divulgado também que ele seria uma grande figura na parte estratégica publicitária da marca. Então, a gente vê que aí a contratação dele se estendeu. E hoje, vocês também podem verificar que as influenciadoras digitais, principalmente voltadas para a moda, lifestyle, elas têm aí uma grande contribuição na associação do nome delas, da imagem delas a determinados produtos. Elas costumam publicar conteúdo relacionado aos produtos nos stories, no feed de perfis de redes sociais. Mas, também, eu vejo que elas têm sido envolvidas, em grande parte, na criação de collabs, que são coleções em colaboração entre uma marca e uma influenciadora em conjunto desenvolvem aí roupas com tendências e algumas características que mostram a identidade de ambas. E a Fabiana Justus, eu vi que, ao desenvolver collabs com uma determinada marca, ela acabou se aproximando tanto, 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 que ela passou a ser sócia da marca. Então, a gente vê aí que esse tipo de relação pode se desdobrar aí em diversos formatos. E eu achei interessante compartilhar com vocês, porque são pontos extremamente importantes, principalmente para nós, advogados, no momento de formalização de um documento. a gente tem que pensar em tudo, numa relação como essa, né? Porque, além de ter uma prestação de serviços com uma dinâmica específica, dependendo da função que o influenciador vai ocupar na campanha publicitária, a gente tem como resultado materiais que envolvem direitos de naturezas diferentes. Então, a gente tem que estar atento a todas essas questões, principalmente por envolver direitos tanto autorais, por criação de conteúdo, por exemplo, criação de coleção que pode envolver desenhos, gerando aí direito autoral, criação estratégica de campanha, que pode gerar direito autoral por conta da participação artística num processo de criação de campanha publicitária, como também direitos de personalidade a partir da associação da imagem, nome e som de voz. Bom, mas aí vocês vão me perguntar, tudo bem, mas como que eu começo a estruturar isso? Como que funciona esse trabalho? Eu acho que, aqui eu gosto de dividir esse passo a passo da contratação de um influenciador digital, que eu trago como sempre ponto de partida quando eu falo sobre o tema. Por quê? Porque eu trago alguns cuidados específicos, mas que eles acabam sendo aplicados independente de como se desdobra a relação. Por quê? Porque a questão da curadoria é um tema extremamente importante, porque tem uma responsabilidade na seleção de parceiros comerciais, seja pelo lado do anunciante, seja pelo lado do influenciador digital. Eu falo que, a partir dessa relação, quando ela se estabelece e as partes resolvem fazer negócio, seguir adiante, precisa entender qual vai ser a natureza dessa mensagem, como que ela vai se desenvolver, para ter aí a segurança da formalização de um contrato e aí alguns cuidados que são relacionados a essa atuação, como a ética e legislação para a criação de publicidade. É um olhar atento que deve partir de ambos os lados, seja pelo lado do contratante como pelo lado do contratado. Hoje eu vejo, não sei vocês, colegas, queria até ouvir a opinião de vocês, mas eu vejo, sim, que cada vez mais os influenciadores estão conscientes e buscam informação sobre a importância de cumprir todas as regras, tanto legais quanto éticas, relacionadas à estruturação de campanha publicitária. Eu, pessoalmente, vejo que eu sou cada vez mais procurada por essa figura, tenho um olhar atento e uma preocupação de seguir com as regras, evitando aí problemas e também buscando uma relação mais saudável com seus parceiros comerciais, porque quando você não tem problema, você evita desgaste. Desculpem. Então, eu vejo aí um crescimento desse interesse. Lógico que a gente tem ainda um mundo para expandir, mas eu vejo que isso vem crescendo. E também aí um cuidado muito grande no momento de pegar e foi a Lari que travou, gente? Acho que sim, acho que foi ela, sim. Fica aqui para mim. Por enquanto, eu estou vendo a imagem de todos. Acho que foi ela mesmo. Matheus, você está por aí? Sim. Passar com a sala, porque o Matheus está como host. É, foi ela mesmo. Agora caiu o... A apresentação. Voltei. Voltou? Ai, desculpem, não sei o que aconteceu. Internet. Mas voltamos. Tranquilo. Ótimo. Fiquei muito tempo paralisada? Não. A gente estava... Pelo menos a minha afeição no momento da paralisação estava ok. O que pior é que eu tenho aquela cara horrorosa, né? Vou compartilhar de novo aqui minha tela. Então, eu estava falando sobre o crescimento da preocupação dos influenciadores digitais com relação ao cumprimento das normas legais e éticas e também de estruturação de conteúdo que envolva material que tenha liberação dos respectivos titulares de direitos. Por exemplo, quando envolver uma música, uma foto, um direito de terceiro, pode ser de personalidade, pode ser direito autoral, enfim. Eu vejo que cada vez mais há essa conscientização e a busca por esse cuidado. Opa. Pronto. Então, o primeiro passo é curadoria. Existe sim uma responsabilidade de um lado com relação ao outro. Isso envolve uma responsabilidade pelo lado do influenciador digital e também pelo lado do anunciante. No momento que se associa com a marca de um produto ou serviço, há uma imagem. para mim não está aparecendo os slides. Não sei se para você está. Não. A gente está sem apresentação. Acho que o slide caiu. Voltou? Voltou. Obrigada. Então, basicamente, eu digo que o primeiro passo é essa responsabilidade. Então, tem que ter aí um olhar muito cauteloso com relação à escolha dos parceiros comerciais. Por quê? Porque apesar de ser, por exemplo, um post único num determinado perfil de influenciador digital, se acontece algum problema com aquela imagem, pode respingar para o produto e serviço. Da mesma forma, a empresa. Então, a empresa tem, por exemplo, algum problema voltado para a corrupção, é divulgada na imprensa. De fato, isso pode gerar um problema também para o influenciador a partir do momento que ele oferece a sua imagem, dá uma credibilidade maior do produto, atesta aquele produto e se vê envolvido aí numa situação de polêmica. Então, eu falo que existe todo um cuidado com relação à curadoria no momento da escolha do parceiro comercial e a partir do entendimento de que é saudável seguir adiante, formalizar uma relação, depois na estruturação das cláusulas, mantendo aí uma responsabilidade na condução tanto dos negócios como da postura de cada um dos envolvidos. Hoje até tem agências de marketing de influência que auxiliam buscando aí escolhas que atendam as políticas da empresa, o perfil do influenciador, tem todo um cuidado com relação à escolha do produto, não é incomum o influenciador testar o produto antes de fazer uma propaganda. uma vez eu me lembro de ter escutado, eu lembro que era uma modelo internacional, que toda vez que ela fazia a campanha publicitária de um produto ou um serviço, ela ia visitar a fábrica, porque para ela era importante entender sobre o produto, mas todo o processo de fabricação para ver se a empresa adotava uma postura que ia de encontro ao que ela buscava para ela, defesa dela, seja com relação ao meio ambiente, com relação à questão de tratamento de funcionário, que ela gostava de conhecer um todo da empresa. Achei bem interessante, porque realmente a partir do momento que a gente se envolve numa relação que acaba sendo tão próxima mesmo e ela se expõe publicamente, é importante que você esteja ciente com quem você está se relacionando naquele momento. Então, o cuidado vem dos dois lados. Aqui eu trouxe esse caso, é um caso que, enfim, se tornou público, muito discutido na época, principalmente pelos advogados que atuam com o influenciador digital. Eu não sei se vocês se lembram dessa história, mas a Gabriela é uma influenciadora que tem muitos seguidores ainda de lifestyle, ela come super saudável, tem uma vida de ginástica, etc. Ela, na pandemia, ela se encontrou com alguns amigos num período muito delicado da pandemia, que envolvia regras mais restritivas com relação a isolamento social, etc. E ela chegou a divulgar isso no perfil dela. E isso gerou aí uma repercussão muito grande na imprensa e ela acabou impactando, parece, de acordo com o que havia sido divulgado à época, alguns parceiros comerciais dela se incomodaram a ponto de romper aí a relação com ela em razão da situação divulgada. Lógico que a gente viu que foi divulgado na imprensa, não atuei para nenhuma das partes, mas eu quis trazer aqui para vocês esse ponto para reflexão sobre essa questão do cuidado com relação à forma como o influenciador digital se expõe nas redes, a escolha dos parceiros, uma empresa se expõe também publicamente, porque é um cuidado necessário antes de se firmar a relação, prevendo aí também em contrato como resolver uma crise como essa. Então, se eventualmente acontece, essa foi uma situação, mas imagino que diversas outras devem ter acontecido ao longo do caminho com diversos influenciadores e marcas, como, por exemplo, determinadas manifestações em rede, etc., que são tratadas desde o momento da seleção até efetivamente a formalização de contatos. A natureza da mensagem divulgada. A natureza da mensagem divulgada é um ponto extremamente importante, porque hoje a gente, hoje não, na verdade, essa obrigação já vinha desde o Código de Defesa do Consumidor, ela é presente no Código do CONAR, e com o Guia de Publicidade por Influenciadores que foi publicado em dezembro de 2020, essa situação foi ainda reforçada sobre a necessidade de você identificar a natureza daquela mensagem para o público impactado. A partir do momento que você tem uma relação entre um influenciador e uma empresa e essa relação gera algum conteúdo, quem está sendo impactado pelo conteúdo precisa saber disso, precisa saber a origem daquela situação. Então, por conta disso, tem-se aí que se estabelecer a natureza da mensagem divulgada e expor isso para o consumidor. Nas redes sociais, hoje, a gente pode verificar a existência de mensagens editoriais que não tem nenhum cunho publicitário, que é mensagem espontânea em que realmente não há nenhum tipo de relação entre o influenciador digital e a marca anunciante daquele produto exposto, mas também a gente tem as mensagens que, de fato, são publicitárias porque elas envolvem aí uma relação entre o influenciador, a marca, uma contraprestação, uma vontade de promover aquele produto ou serviço e uma ingerência por parte da anunciante no momento da publicação. Então, aí ela se torna efetivamente uma publicidade. E tem também o que o Guia de Publicidade por Influenciadores trouxe que é a mensagem ativada que é o famoso brindes recebidos que também são divulgados, são expostos dessa forma para o consumidor em que ele reconhece que o influenciador ao expor aquele produto ele ganhou de presente é um brinde, é um recebido que a marca deixou para o influenciador experimentar e se gostasse publicar. Então, a publicação tem que ser a critério do influenciador mesmo para ser considerado dessa forma porque se o produto é enviado e há um direcionamento para a publicação uma ingerência por parte do anunciante com uma contraprestação passa a ser publicidade mas quando o influenciador ele recebeu o produto gostou espontaneamente ele vai lá sem qualquer obrigação e expõe a experiência é uma mensagem ativada e o Guia trouxe essa colaboração para orientar e reforçar a importância da transparência das mensagens publicitárias. Bom, o primeiro caso imagino que os advogados que atuem na Sara conhecem esse caso emblemático esse foi o primeiro caso de Conar envolvendo a identificação publicitária se verificou na época que três influenciadoras digitais tinham publicado posts meio parecidos isso gerou uma desconfiança por parte dos consumidores que enviaram suas queixas para o Conar para questionar se de fato era um conteúdo espontâneo de cada uma delas ou se vinha de uma relação com uma determinada marca e aí na época se avaliou se viu que de fato eram muito similares e ficou constatado que vinha de um direcionamento de uma marca de cosméticos uma loja de cosméticos na verdade que deu direcionamento para as postagens mas o que eu acho mais interessante são as reflexões que o caso trouxe a época foi uma advertência e o relator na época trouxe algumas reflexões a gente estava começando a ingressar no meio de publicidade por influenciador e aí ele fala sobre algumas reflexões deles sobre a questão da proteção desse tipo de comunicação a importância da ética publicitária na comunicação incluída na web e o cumprimento das normas legais basicamente para quem tiver até interesse esse material que eu estou expondo aqui no slide ele é exposto no site do CONAR o CONAR costuma divulgar as decisões é um resumo das decisões na verdade então para quem tiver interesse de ver outros casos buscar informações a respeito desse caso específico isso está disponível no site do CONAR bom basicamente sobre a classificação que eu trouxe para vocês hoje a gente tem a publicidade por influenciadores em que se cumpre os requisitos de ter aí um conteúdo que busca promover um produto ou serviço ou uma iniciativa de uma empresa uma causa precisa ter uma normalmente tem uma contraprestação e tem uma participação do anunciante uma ingerência com relação ao conteúdo a ser publicado pode ser uma ingerência com relação a frequência da postagem quando como deve acontecer enfim a mensagem ativada que é os brindes recebidos e o conteúdo efetivamente editorial que não tem nenhum tipo de relação entre as partes para gerar aquele conteúdo o guia ele trouxe além desses critérios dessas definições que foram super importantes aí para navegar nesse mundo o guia também trouxe uma tabela prática de como isso deve acontecer então ele trouxe expressões que são consideradas claras para identificação publicitária expressões que são consideradas compreensíveis desde que dentro de um contexto então teria que ser avaliado o impacto da campanha como um todo e expressões que não seriam esclarecedoras principalmente envolvendo o nosso mercado ponto que eu queria trazer aqui para reflexão lógico que hoje a gente tem as formas de plataforma por imagem plataforma foto vídeo etc mas essas plataformas elas não estão engessadas nesse formato então o guia ele foi muito claro que ele trouxe uma orientação específica para esse tipo de plataforma com algumas orientações muito específicas para cada uma delas muito claras mas eles deixam claro também no próprio guia e é o que eu trouxe aqui para trazer para as nossas reflexões é que essas indicações elas não são prescritivas elas representam somente exemplos de como deve acontecer mas diante da inovação e do movimento constante de criação de novas plataformas e novas manifestações artísticas liberdade de expressão trabalhada na rede outras formas podem ser trabalhadas o importante é que se esclareça para o consumidor a natureza daquela relação então esse texto ele é complementar ao guia de publicidade por influenciadores e eu acho bem interessante quem tiver interesse e curiosidade o guia também está disponível no site do Conar bom passadas essas etapas da curadoria da natureza da mensagem a ser construída os contratos são trabalhados e aqui eu trouxe as principais cláusulas que são trabalhadas em contrato que vai depender muito da negociação eu sempre falo para os colegas e para os treinamentos eu não concordo com o modelo de contrato porque o modelo de contrato ele é perfeito para uma relação específica mas se há alguma alteração seja com relação a figuras presentes na cadeia daquela contratação como será o objeto da prestação de serviços como que vai ser desencadeado aquele conteúdo a maneira como ele vai ser divulgado etc aquele modelo passa a ser reestruturado então um novo contrato surge a partir de então eu falo que algumas questões são extremamente importantes como vai ser estabelecida a parceria com a marca a prestação de serviço se vai acontecer uma prestação de serviço ou não se já existe um conteúdo que vai ser licenciado se esse conteúdo vai ser criado qual vai ser a função do influenciador naquela relação se ele vai ser um garoto propaganda autorizando a associação da imagem dele som de voz ou nome ou se ele vai participar ativamente como criador de conteúdo no processo criativo ou se ele vai disponibilizar o perfil dele para exposição de materiais como que vai ser trabalhado esse briefing se vai ter um briefing com direcionamentos ou não quais redes sociais aquele material vai ser divulgado vai ser redes sociais somente da marca vai envolver também as redes sociais do influenciador são questões super importantes para serem trabalhadas dentro da redação das cláusulas como que vai funcionar a licença de direitos quais vão seus limites de prazo território plataformas como que vai funcionar isso como que vai funcionar as marcações a identificação publicitária que é uma regra presente aí no código do consumidor no guia e as partes precisam cumprir como que vai ser feita essa estruturação do conteúdo se uma parte vai poder compartilhar o conteúdo da outra enfim são diversas questões que são trabalhadas num contrato a questão da exclusividade se o influenciador ele vai fazer uma postagem pontual e ele não vai dar exclusividade ou se ele vai ter uma relação duradoura com aquela marca em que ele se torna por exemplo um embaixador e aí com isso as partes negociam na remuneração a questão da exclusividade em determinado segmento as entregas o influenciador ele eventualmente se disponibilizar esse conteúdo no perfil dele ele vai oferecer algum tipo de relatório de controle de visualização enfim são diversas questões que são trabalhadas em contrato aqui eu trouxe na verdade alguns exemplos mas por favor não considere esses exemplos engessados a gente sabe que tem muitas cláusulas que normalmente estão presentes em contratos dessa natureza e que chamam atenção e que trazem obrigações e deveres diferentes para as partes assim como direitos também a legislação e a ética publicitária que a gente já conversou aqui um pouquinho dependendo do segmento do produto ou serviço algumas legislações devem ser levadas em consideração na estruturação de conteúdo eu falo isso por exemplo por conta de conteúdo voltado para bebida alcoólica medicamento sem prescrição existe legislação específica para distribuição gratuita de prêmio brinde o concurso a questão da promoção comercial a título de propaganda tem regras específicas que precisam ser cumpridas como que vai funcionar quando criança e adolescente participam em campanha publicitária a gente tem o estatuto da criança e do adolescente que deve ser levado em consideração o código de defesa do consumidor e o CONAR que apesar de não ser uma lei propriamente dita não ter uma força coercitiva o CONAR tem um código próprio que traz direcionamentos éticos para a publicidade que são extremamente importantes e considerados aí nessa etapa e o código brasileiro de autorregulamentação publicitária ele traz um capítulo específico sobre criança e adolescente é o artigo 37 então para quem tiver interesse vale a pena dar uma olhada traz direcionamentos muito interessantes de como estruturar uma campanha publicitária levando em consideração aí a cautela necessária por envolver pessoas em desenvolvimento como crianças e adolescentes a questão também do cumprimento da legislação para estruturação de conteúdo cumprimento das normas de direitos autorais respeito à marca enfim tem aí vários diplomas que devem ser levados em consideração no processo criativo de uma campanha publicitária e quando ela é feita em conjunto através de uma parceria de um influenciador digital e de um anunciante esses cuidados também devem estar presentes e no radar de todas as partes envolvidas o conteúdo publicitário ele precisa ser honesto ele precisa ele precisa apresentar corretamente os atributos dos produtos e serviços suas qualidades seus diferenciais o influenciador quando ele expõe um endosso ele tem uma responsabilidade por aquele endosso então tem todo um cuidado com relação à exposição da experiência do influenciador digital com relação a um produto ou serviço e como passar isso para o consumidor alguns cuidados com relação à categoria profissional e aí eu coloco todos nós no bolo a gente tem que respeitar o nosso código de ética com relação à publicidade assim como algumas categorias profissionais também como médico dentista enfim diversas outras o conteúdo deve ser respeitador decente não pode estimular o medo e violência deve aí ter um cuidado adicional com relação à concorrência então o conteúdo não pode ser não pode expor situações de concorrência desleal expor a outra marca tem as questões de direito de propriedade intelectual de personalidade como eu comentei os cuidados também cuidados com relação a determinadas categorias especiais de produtos que no código de autorregulamentação publicitária do CONAR são expostos inclusive através de anexos então para quem tiver interesse tem anexos específicos com relação a bebidas de acordo com o teor alcoólico medicamentos alguns produtos especiais que são expostos em cada um dos anexos e por fim aí nesse processo a gente trazendo aí um panorama pelo nosso tempo de disposição mas eu trago aqui um panorama de quais seriam esses direitos de propriedade intelectual de personalidade que precisam estar no radar no momento da estruturação a gente chama de propriedade imaterial e dentro da propriedade material a gente tem os cuidados relacionados à propriedade intelectual propriedade industrial marcas patentes desenho industrial indicação geográfica os direitos autorais e conexos que são os direitos relacionados às obras artísticas literárias e científicas preenchidos aí os requisitos trazidos pela lei 9610 e os direitos de interpretação e execução são os direitos dos atores atrizes músicos intérpretes executantes né e das empresas de empresas fonográficas que também tem direitos conexos quando a gente fala direitos de personalidade a gente tem que sempre estar atento se tem por exemplo no conteúdo publicitário a aparição de uma pessoa um terceiro ele precisa licenciar aquela imagem também o nome de um terceiro o som de voz e também prever aí que ninguém seja exposto no conteúdo numa situação que venha infringir a dignidade a honra de terceiros então são cuidados que aí a gente tem que ter em mente para a estruturação de campanhas publicitárias envolvendo aí direitos de terceiros inclusive de quem aparece e para a reflexão eu trago aqui outros temas que também estão presentes a gente fala de influenciador digital mas o influenciador digital hoje já não é mais um influenciador digital somente aquele usuário de redes sociais hoje a gente está falando também muito sobre influenciadores digitais artificiais a gente tem aí presente nas redes sociais influenciadores com mais de um milhão e meio de seguidores mas são influenciadores que não existem não são pessoas são personagens na verdade que tem todo um storytelling por trás daquele influenciador ele cria interesse por seus seguidores e estão gerando aí também interesse por parte das marcas para campanhas publicitárias eu trago como exemplo nacional a Satico não sei se vocês já ouviram falar mas a Satico é uma influenciadora digital artificial que foi criada a pedido da Sabrina Sato tem aí algumas semelhanças com ela mas tem características de personalidade própria já tem aí campanhas próprias também ela está presente no Instagram e ela já firmou parcerias comerciais e ela está transitando pelo metaverso que é um tema que a gente está explorando bastante nos últimos tempos tem contratos de publicidade envolvendo esse tema e aquelas principais cláusulas que eu trato com vocês que eu tratei com vocês agora alguns minutos atrás elas não estão mais engessadas naquele formato e num contrato que envolve aí uma influenciadora digital artificial outros cuidados além daqueles também devem estar presentes então eu deixo aí uma reflexão quais cuidados seriam esses e até temas aí interessantes para a gente explorar na nossa comissão tem também as influenciadoras digitais de marcas como por exemplo a da Natura essa influenciadora digital ela foi criada pela Natura e ela também tem muitos seguidores ela está presente que é a Luda Magalu ai da Natura olha gente é da Magazine Luiza mas a Natura também tem a dela eu peço desculpas aí pela confusão do nome já corrigindo mas é a Luda Magalu da Magazine Luiza a Natura também tem uma influenciadora digital que representa a Marta e a gente vê aí um crescimento cada vez maior com esse surgimento de influenciadoras digitais artificiais basicamente é isso pelo tempo que a gente tinha previsto aqui para o nosso bate-papo eu por mim falaria com vocês sem horário para acabar mas a gente sabe que a gente tem esse limite de horário quis trazer um panorama geral mas eu fico aqui à disposição de todos vocês para esclarecer dúvidas para bater papo se alguém quiser contribuir com algum ponto achou interessante quiser contribuir com alguma experiência estou aqui à vontade super obrigada pela atenção de todos e novamente pelo convite Débora super obrigada Marissa a gente que agradece muito obrigada por trazer com tantos detalhes assim dessa forma tão ampla lá no comecinho essa questão de fazer a gente entender que qualquer um pode ser influenciador isso é tão tão diferente para o nosso mercado e acho que isso faz toda a diferença porque de fato eu até vi um meme outro dia achei muito engraçado não sei se você viu o meme falava assim realmente precisamos de novos empregos no país porque não dá mais para tanta gente ficar virando influenciador digital não aguento mais ver novos influenciadores digitais porque qualquer pessoa realmente pode se tornar um influenciador e se lhe ame de não ter uma regulamentação expressa como profissão então quando isso realmente a partir de qual momento isso passa a ser de fato considerado uma profissão quando isso é profissionalizado vamos dizer assim então todos nós temos que estar atentos como advogados a esse mercado essa situação somos impactados com essa publicidade diariamente com essas figuras diariamente e também podemos ser agentes então é um tema que a gente sempre tem que estar ouvindo então muito obrigada por todas as percepções a gente tem uma pergunta já aqui no chat e pessoal quem quiser fazer perguntas pode abrir a câmera e fazer ou colocar aqui no chat eu vou ler a pergunta da Lorena você quer abrir para falar mais fácil ou quer que eu eu leio o que você prefere eu não vou conseguir abrir minha câmera mas eu posso falar tá eu queria que você comentasse um pouco das regras de utilização de obras de terceiros nessas publicidades fora do do âmbito contratual por exemplo quando a publicidade envolve uma música que a autoria de uma pessoa e executada por outra daí a gente já está falando de direito autoral tem os fonogramas e tem os direitos conectos dos intérpretes como que o Instagram controla a utilização dessa obra e como que é feita a distribuição desses direitos ou da receita decorrente desses direitos em função dessa execução acho que é um ponto extremamente importante que a Lorena colocou super obrigada Lorena eu acho que assim eu não lembro ao certo a regra do Instagram propriamente dito mas no momento que você publica um conteúdo em determinada plataforma você precisa conhecer a regra daquele território você precisa conhecer a regra da plataforma e as plataformas elas trazem direcionamento para isso salvo engano as autorizações são para conteúdos editoriais num contexto específico em que a plataforma orienta para o uso de determinados materiais não sei se inclui publicidade teria que verificar a regra de cada uma das plataformas verificar se tem autorização para publicidade ou não mas normalmente para a publicidade precisa de prévia autorização e liberação de todos os direitos envolvidos naquele conteúdo normalmente é o anunciante a agência e muitas vezes o influenciador quando ele é responsável pelo processo criativo ele tem que ir atrás dessa liberação então minha recomendação seria sempre verificar as regras da plataforma eles têm esses direcionamentos algum colega gostaria de contribuir algum ponto? alguém sabe exatamente como funciona a regra do Instagram para esse tipo de questão? a minha experiência como perfil é que eu tinha um perfil que era eu comecei no Instagram como serviços jurídicos e nessa condição eu não tinha acesso às músicas né então eu não conseguia colocar qualquer música era bem limitado o meu uso de músicas quando eu ia postar um stories e tudo mais então eu acredito que essas músicas aí eu mudei meu perfil para produtor de conteúdo e como produtor de conteúdo a gente consegue utilizar as músicas ou como um perfil pessoal essas músicas estão algumas né estão liberadas e claro o uso só num curto tempo ali no período dos stories então eu acho a falinha mesmo eu acho que o próprio Instagram ele já limita quando o perfil ele identifica que é para vender produto ou serviço ele já não libera todas as músicas e libera para esses outros perfis mas eu também não sei como se dá essa questão do pagamento de direitos autorais eu acredito que recentemente o Instagram já está repassando por essas músicas mas eu não tenho certeza foi algo que eu li muito brevemente não sei se alguém tem conhecimento se o Instagram já está repassando para o ECAG se existe esse repasse seria o Facebook o grupo do Facebook isso mas no âmbito publicitário se há a intenção de utilizar num conteúdo um direito de terceiro o próprio Instagram direciona que o responsável pelo conteúdo deve obter as liberações necessárias mas de qualquer tem que estar lá no Instagram tem que estar lá disponível naquele tipo de perfil porque eu já ouvi dizer também que quem por exemplo se eu colocar uma música fizer um post e colocar uma música de fundo que muitas vezes também o Facebook derruba o post que está usando uma música que não seja de própria forma sim já aconteceu comigo várias vezes e meu perfil é um perfil pessoal não é um perfil profissional porque eu sei que se você dependendo da natureza que você indica lá no perfil realmente muda a regra e daí o que aconteceu foi um caso que a gente tinha um contrato para uma ação publicitária que envolvia que era toda fundamentada em cima de uma música de uma obra autoral e o perfil da influência no caso não estava conseguindo usar a música daí o nosso receio era colocar todo o esforço ali da ação publicitária abaixo porque ela não conseguia enfim liberar a obra para utilizar no Instagram enfim foi uma grande briga mas até agora a gente não conseguiu ter claro as regras para derrubar desse conteúdo caramba então nesse caso ela não conseguiu usar não é que ela usou uma música que não não estava autorizada né realmente eu não você sabe Larissa que isso é possível não não estava licenciado estava autorizado mas estava sendo derrubado será que é possível por meio do Instagram tentar uma liberação alguma coisa assim sim foi o que a gente acabou enfim tendo que entrar em contato e discutir com eles apresentar os licenços mas eu queria saber se haveria alguma outra um outro caminho mais automatizado já para esse tipo de procedimento queria que eu pergunto teria que verificar na plataforma do Instagram mesmo se eles têm algum filtro alguma possibilidade de você automaticamente liberar o uso daquela música pelo próprio titular ele cria uma lista de canais que poderiam utilizar aquele conteúdo e aí com isso enfim evitar aí questionamentos mas tem cada plataforma tem uma regra diferente né aí teria que verificar mesmo como que foram situações que vão acontecendo e que aí que talvez vão surgindo as soluções os advogados vão buscando para tentar solucionar mesmo as questões pontuais que surgem temos mais perguntas pessoal alguém quer colocar uma experiência fazer um comentário eu tenho Lari espero que ninguém quisesse ia fazer eu queria que você pudesse comentar se você puder comentar os casos em que há uma há uma publicidade sem querer vamos colocar assim sem querer não meio intencional quando o influencer aquele influencer que quer se autopromover ele usa ali o a marcação de uma marca utilizando um produto nem precisa ser uma influência pode ser uma pessoa comum vamos colocar assim vai e aí a marca reposta né essa essa pessoa ou esse influencer no qual ele não tem uma relação direta então não há uma relação contratual se pode haver alguma implicação relacionada a isso pelo uso da imagem ou se já se entende que se ele marcou que se repostou enfim se tem se você teve alguma já impressão sobre isso alguma situação nesse sentido uma vez um caso de uma influenciadora que usou uma roupa de uma marca a marca reconheceu essa roupa nela e falou olha publicou no perfil da marca falando olha pulana de tal também é nossa fã usa nossas roupas e compartilhou a foto dela usando e aí a influenciadora entrou em contato com a marca e pediu para excluir o post e aí foi feito um acordo não gerou nenhum tipo de litígio assim mais grave nunca tive um caso específico com relação ao tema mas é controverso né assim é bem é bem delicado porque a partir do momento que a marca também tem aí proteção com relação a marca dela né a empresa tem proteção com relação a marca e o influenciador tem proteção com relação a imagem se a gente for a rigor esse tipo de compartilhamento etc depende de uma autorização prévia expressa para a finalidade eu não arriscaria mas a gente vê de tudo nas redes né eu nunca tive um caso de briga envolvendo o tema alguém teve algum caso e poderia contar como se desdobrou vê que não é uma briga muito comum né eu acho que acaba ficando mesmo nesse nessa seara do meio que uma publicidade gratuita às vezes a pessoa até quer quer realmente ser repostada né ela quer aparecer no perfil daquela marca e acaba fazendo essas tentativas de sucesso acho que depende do tamanho do influenciador que foi compartilhado né tem gente que quer surfar a onda tem gente que já tem uma credibilidade que acha que isso é um abuso ali é verdade é verdade aí como a Débora falou né precisa ver aí se vai uma publicidade gratuita como aproveitar e a oportunidade ou não né eu acho que tem um exemplo tô tentando lembrar o nome são duas atrizes americanas que tiveram uma foto compartilhada nesse sentido e virou processo lá porque elas eram grandes e aí foi uma marca alguma coisa de joia e aí acho que a outra foi um relógio alguma coisa assim de uma foto dessas de paparazzi delas na rua e tipo ah fulana também curte o nosso relógio e aí ela falou não fulana pra curtir o seu relógio custa caro então vamos conversar aqui porque o negócio ficou meio fora da curva é arriscado é uma aproximação arriscada eu não sei você Lari mas assim anunciantes adoram abordar gente falando assim eu posso fazer isso eu falo olha porque sua conta em risco vai na fé eu não recomendo todo mundo tá fazendo é todo mundo faz pode não pode todo mundo faz eu falo não eu não recomendo não principalmente com gente grande e eu tenho esse receio da celebridade reagir um direito de natureza muito específica que requerem uma cautela principalmente porque a interpretação aí da autorização é sempre muito restritiva né então todo cuidado é pouco Larissa Oi no caso que tu trouxeste eu acho que o influenciador não tinha marcado a marca né e aí a marca reconheceu a roupa e postou tu acha que no caso do influenciador ou qualquer pessoa enfim que tiver marcado a marca isso pode ser uma não digo uma autorização mas um consentimento pra ser repostado tu acha que precisaria de uma autorização de repente eu entendo que precisaria de uma autorização mas seria um argumento de defesa esse ponto que você colocou né seria um argumento de defesa ser avaliado é que parece meio que um código de conduta da rede né tipo ah se eu marquei a marca ela repostar ok né tipo é uma justamente é uma rede né tu tá ali numa rede social interagindo e eu acho que a postagem com a marcação e a repostagem faz parte dessa interação né do propósito digamos assim não desculpa é com certeza mas eu penso assim a partir do momento que você marca você quer que seja exposto daquela determinada maneira não necessariamente você quer um compartilhamento que pode se desdobrar em outro tipo de conteúdo e a coisa ir além então é delicado talvez eu nunca vi uma situação do deporamento que aconteceu daquela postagem é então eu acho delicado eu sou um pouco mais cautelosa com relação a esse tipo de de repostagem ou compartilhamento envolvendo é difícil orientar né eu já fui consultada nesse sentido assim se poderia repostar tudo que marcam sobre a marca né tipo se poderia em princípio pode mas tipo bosta num story que em 24 horas sai do ar e tal não fica fazendo outros desdobramentos mas é uma situação difícil até de orientar né tem que entrar na política daí da empresa enfim tem muitos cuidados que devem ser tomados numa publicidade por exemplo tá eu soube de um caso de um pai que fez um vídeo com um filho ele gostava muito de comer um determinado produto uma criancinha bem pequenininha e aí ele fez um vídeo que viralizou e aí a marca achou bonito ele expunha acho que eu não lembro se ele expunha o nome da marca etc mas a marca achou muito bonito e repostou só que como envolvia uma criança alguns cuidados relacionados a mensagens publicitárias destinadas para infanto juvenil envolvendo alimentos requerem aí cuidados especiais e aquele conteúdo não observava todos os cuidados então isso passou a ser publicidade da marca e aí gerou uma responsabilidade com relação àquele conteúdo então tem muitos cuidados que devem ser tomados e não só com relação aos direitos mas com relação à estruturação da campanha como um todo eu sou mais cautelosa nesse aspecto e a partir do momento que você marca você está num conteúdo você marca uma marca não necessariamente você quer se ver repostada pode ser que você queira pode ser que é uma forma de chamar atenção mas pode ser que não também não sei aí depende muito de cada um e licença de direitos é bem restritiva Igor levantada o Igor está como levantado Oi gente Lari muito obrigado pela apresentação excelente como sempre teve um último curso ali da OAB Guarujá que aí eu perdi sua aula e depois eu fui acessar não consegui assistir ela mas acho que peguei um pouquinho do que você deve ter passado lá eu tenho uma pergunta Lari na sua experiência a questão da exclusividade os influenciadores eles só querem saber de prazo ou os que são nichados mesmo imagino um influenciador de um food do segmento de comida ele tem que efetivamente colocar lá sobre o que se trata essa exclusividade você vê realmente isso ou não eles só querem saber de prazo você fala da preocupação no momento da cláusula de exclusividade se é uma preocupação muito mais de prazo ou de segmento é isso? É porque tem cada vez mais tem perfis super nichados que essa exclusividade ela não pode ser ampla tem que ser algum influencer que faça receitas tem que ser então a margarina que eu vou usar vai ser essa existe isso ou a impressão é só é só que a preocupação seja por prazo Ah, eu acho que tem todos os tipos de preocupação hoje em dia eu vejo é mais difícil como caso de influenciador principalmente publicações mais pontuais menos frequentes uma relação não muito duradoura é muito difícil ter exclusividade mas tem um cuidado e um bom senso pra você não publicar a respeito de um produto em seguida criar algum desgaste com algum parceiro que publicou de outro sabe tem todo um cuidado pra se distanciar apesar de não haver exclusividade mas manter uma relação saudável com alguns parceiros comerciais eu acho que a exclusividade ela surge mesmo quando é uma relação mais duradoura então o influenciador ele se torna o embaixador de uma marca ou ele tem aí uma contratação mais duradoura que extrapola postagens pontuais mas tem toda uma participação em eventos uma participação mais ativa e mais próxima do parceiro comercial e aí eu vejo que tanto o prazo quanto a questão do segmento são preocupações de exclusividade principalmente se você está pelo lado do influenciador porque a partir do momento que você concorda com uma exclusividade em um determinado período você abre mão de outros trabalhos que podem aparecer aí também então você tem que pensar refletir bem negociar bem principalmente a questão da remuneração e como isso vai ser estruturado em concato eu vejo as duas preocupações Igor tanto com relação ao segmento quanto pra não ser muito genérico e aí tem uma liberdade de trabalhar com outras frentes como também com relação a prazo tem algum conflito de usar desculpa Cacau imagina eu que te cortei eu sempre tenho um cuidado e aí eu vou dividir aqui com vocês que eu acho que é bacana porque pro anunciante a exclusividade vai ter um preço essa é a matemática a exclusividade vem com preço uma pessoa vende o tempo dela sem a exclusividade por um valor a exclusividade torna isso mais caro mas quando ela vem sem a exclusividade negociada seja porque o preço era mais interessante quando a gente tá pelo influenciador a gente tem que conversar um pouquinho com ele sobre a cláusula de conduta porque quando essa mesmo que não tenha sido negociada a exclusividade a conduta dele pode ser resvalar nisso fica meio que sabe quando você encosta ali porque a imagem dele perante quem tá consumindo aquele conteúdo pode enfraquecer sabe um dia você tá aqui anunciando sei lá coca-cola hoje você tá tomando pepsi com o mesmo amor e o mesmo afã em proximidade muito grande então quando é bom dar uma pausa sabe ou tomar um cuidado pra que isso não se comprometa na cláusula de conduta que eu acho que se aproxima um pouquinho entendeu obrigado você ia falar alguma coisa Igor não não foi foi ótimo Cacau arrebatando eu ia perguntar só se você já tinha visto alguma algum conflito que você não imaginava assim bizarro entre entre essas marcas ah não ele já ele já fez ele já fez publicidade pra pra tal produto pra tal marca então não vou eu não vou não vou fechar contrato com ele isso eu nunca vi mesmo com os artistas assim eu acho que tudo depende da postura né a postura do influenciador como ele constrói aquela relação como ela se desenvolve eu nunca vi esse tipo de de situação não querer enfim é contratar um influenciador que já fez propaganda pra um concorrente mas tudo eu acho que tem que ser estudado o contexto daquela situação também né eu já vi influenciador falar que não tinha lido o contrato porque não tinha sido orientado direitinho não sabia da exclusividade e deu um chabu bonito mas calma aí exclusividade era o mesmo período depois porque aí pós essa exclusividade seria pós contrato na verdade é que normalmente ela vem casada com período de veiculação né então se fosse uma não concorrência assim é exatamente e eram duas fast fashion bem grandinhas porque posteriormente é complicado mesmo é bem limitante influenciador que de repente já tá segmentado não pode fazer depois da né passar fica normalmente vinculado ao período de veiculação daquela campanha o que é ruim pra sua própria imagem é quando você cria um desconforto nessa narrativa como você tá se construindo como um influenciador entendeu que aí você pode passar pras pessoas que estão sendo influenciadas por você uma mensagem dúbia é diferente de quando você é só uma modelo entendeu exato a Carol fez uma pergunta aqui no chat você quer falar Carol o que é que eu leia boa noite gente na verdade assim não é nem uma pergunta é porque vocês estavam falando sobre influenciador e marcas aí eu lembrei de um caso é meu é um caso da minha amiga assim eu tenho uma amiga que ela é influencer e assim ela normalmente quando ela faz postagens ela gosta muito de um produto vamos supor eu sei que ela gosta até porque eu sou amiga pessoal só que ela começa ela marca a marca e fala assim marca fulana de tal me patrocina me patrocina toda hora e é sempre a mesma coisa me nota me nota exatamente e aí tem dois casos no caso dela uma marca realmente a viu e até pediu pra ver se ela queria fazer publicidade com eles tudo certo outra não mas eles repostaram o que ela postou ela ficou felizíssima nossa nossa meu Deus eles me notaram beleza só que também eu acho que assim tem casos que às vezes o influenciador marca a marca não às vezes nem publicidade porque gosta muito daquela marca só que às vezes a marca vai lá olha o perfil do influenciador e fala assim nossa eu não gosto desse tipo de coisa o que ele posta e aí ele não quer ser vinculado né ele não quer que a sua marca seja vinculada ao influenciador também tem esses dois casos e aí eu acho que é uma coisa que também fica complicada né talvez tenha assim uma disputa alguma coisa ele não quer mais ser vinculado então fala eu não sei como que seria o caso você deleta eu não quero que a minha marca seja vinculada a você aí eu não sei os trâmites corretos né tem todo um cuidado mesmo né tem total razão Caroline porque tem todo um cuidado esse é um dos pontos até de discussão no CONAR porque muitas vezes você envolvendo produtos de categorias um pouco mais sensíveis que tem regras mais rigorosas etc por mais que não tinha uma relação aí com o influenciador tinha todo um cuidado quando você mexe com criança e adolescente produtos de alimentos etc sempre gerou muita discussão só que também tem uma questão de liberdade de expressão então eu acho que tem aí uma apreciação muito casuística de cada uma das situações para verificar se houve uma infringência ou não um impacto negativo ou não de que maneira que dá para ser trabalhada essa questão a linha é muito tênue então tem que tomar muito cuidado mesmo muito obrigada a gente tem mais perguntas Lari eu acho que o Jordano estava com a mão levantada não está mais Jordano você me conta se quiser fazer pergunta fala aqui e a Sofia está com a mão levantada e o Matheus também acho que com essas três a gente pode deixar aqui vamos lá Sofia Oi boa noite Larissa eu queria perguntar você falou alguma coisa sobre que não deve estar no contrato que são coisas mais específicas eu não peguei muito bem essa parte eu gostaria que você repetisse que são coisas as coisas mais gerais devem estar no contrato como conduta do influenciador mas coisas mais específicas porque há muita mudança também se você puder repetir eu não sei se foi bem isso que eu entendi e assim na sua visão quais seriam os pontos mais importantes de um contrato não somente de influenciadores mas também voltados mais para a área artística quais seriam os pontos mais importantes se tem alguma referência para quem vai elaborar mesmo o contrato para os advogados ter algum livro algo que a gente possa ter alguma referência também obrigada na verdade o que eu trouxe como a gente tinha um tempo muito restrito eu trouxe um panorama e aí quando eu falei sobre os contratos eu falei de algumas cláusulas que normalmente estão presentes em contrato dessa natureza quando envolve a contratação do influenciador digital em publicidade mas lógico que as obrigações direitos e deveres elas variam de acordo com a negociação e a relação das partes então eu trouxe alguns exemplos de cláusulas que são mais comuns presentes no contrato mas que para vocês não levarem isso como uma restrição com relação a outras cláusulas que podem ser também igualmente importantes eu entendo que o objeto do contrato é o que determina toda a estrutura então a prestação de serviços o que vai ser o resultado daquela relação são os pontos principais que vão determinar as cláusulas realmente importantes e essenciais no contrato por isso que eu não sou adepta de modelo contratual eu gosto de trabalhar cada um dos contratos de maneira isolada independente porque nós também usamos a nossa criatividade como advogados no momento da estruturação do contrato a gente tem que pensar nas situações hipotéticas que eventualmente possam acontecer numa situação como essa e é engraçado que aí eu vou criando também tem umas anotações e algumas experiências de alguns clientes de alguma situação que não deu certo num contrato eu vou englobando em outros porque são as experiências mesmo que vão direcionando a gente para a estruturação de contratos cada vez mais redondos e completos então não sei se era essa a sua dúvida mas eu levantei essas questões como a forma de prestação de serviços vai ser executada o que as partes acabaram acordando com relação a essa dinâmica prazos diárias como vai ser exercida a função de cada uma das partes e com relação ao resultado materiais criados quais direitos vão ser envolvidos nesse resultado nesse material criado como esse direito cada um dos direitos envolvidos no conteúdo vai ser tratado então a questão do cuidado com relação à exploração dos direitos isso tudo deve ser previsto cautelosamente no contato e aproveitando que você pediu uma dica de leitura eu vou fazer uma propaganda do livro a atividade publicitária no Brasil aspectos jurídicos esse livro na verdade ele foi coordenado por mim tem a participação de diversos colegas inclusive a Débora elas também participam aqui do livro a ideia do livro foi trazer um panorama sobre a publicidade no Brasil foi publicado pela Almedina em dezembro de 2021 então pode ser um tema legal porque aqui o meu capítulo por coincidência é a questão dos contratos dos influenciadores digitais e aí eu trago de maneira mais detalhada alguns aspectos que precisam ser estar no radar dos profissionais que atuam nessa área então talvez pode ser um caminho para você Sofia está ótimo muito bom obrigada adorei as dicas valeu professora Larissa boa noite eu queria te fazer uma pergunta há cerca de 20 anos atrás tivemos no Brasil uma questão envolvendo a Brahma e a Nova Skin e o Zeca Pagodino que trocou de empresa trocou de enfim não quero entrar nos da advocacia que você exerceu não é esse o ponto mas naquele contexto nos dias de hoje quando uma celebridade faz uma propaganda nesse mercado de cerveja os contratos tendem a ter a obrigação de não fazer propaganda para outra marca por x tempo ou essa não é uma cláusula comum obrigado imagina Matheus então esse caso foi super interessante porque na época foi discutida a questão das regras éticas legais na estruturação do conteúdo publicitário então foi discutida no Conar mas a discussão no Zeca Pagodino na época extrapolou por uma questão contratual então eu lembro que o caso foi levado para a justiça e sim na época pelo que foi divulgado publicamente ele tinha parece que ele tinha uma cláusula de exclusividade a questão da exclusividade sim ela está presente então tem todo um cuidado com relação a escolha de uma celebridade que vai representar a marca ela está presente mas ela é negociada Matheus ela é comum tem todo um cuidado principalmente se é um garoto de propaganda que está presente numa campanha publicitária que vai enfim permanecer em veiculação durante um tempo uma celebridade com muita representatividade o Zeca Pagodinho ele era conhecido como fã de cerveja entendedor de cerveja então na época era um cuidado agora sim eu não sei se só especificamente no segmento de cervejas mas imagino que em determinados segmentos que você contrata uma celebridade para testar seu produto e que tem toda uma cautela com relação àquela relação pode haver sim uma negociação de exclusividade eu vejo isso como comum teve uma dupla sertaneja também que usou Ambev não foi? acho que é Hello Ambev não sei se vocês sabem desse caso eu não estava lembrando eu dei um Google aqui agora eles utilizaram no refrão Hello Ambev alguma coisa assim também sabe desse caso Larissa? então eu lembro da música e não tinha autorização nem nada bem interessante também esse caso onde a gente pode levar não sei ou trazer como evento para estudar um caso ou outro ou fazer uma IP sei que é notícia antiga mas são casos muito representativos dessas situações eu falo que o universo publicitário é sem fim porque todo dia surge uma novidade uma nova forma de criar de produzir por isso que eu sou apaixonada por esse mercado eu acho que ele também faz com que nós advogados exercemos o nosso lado criativo e publicitário também na nossa atuação não tem jeito então é muito gostoso de trabalhar aí nessa trajetória publicitária posso só fazer uma parte Débora por favor? claro fica à vontade Matheus quanto a essa questão da citação da Ambev e aí não se limitando apenas a questão de marca muito comum na produção autoral seja ela de música ou de livros você citar figuras públicas ou às vezes nem tão públicas mas que de alguma forma fazem parte da história um dos livros que está agora na Unicamp se eu não me engano na USP é o livro do Bernardo Carvalho chamado Nove Noites que é um livro que fala de um antropólogo que morreu no Brasil e aí ele cria uma ficção baseada na história desse sujeito mas não há notícia de que ele tenha tido autorização da família mas ele também nunca teve problema a Companhia das Letras nunca teve problema com isso é muito é muito leve essa linha do que que vai o que fere o direito de personalidade e o que alcança o direito autoral acho que vai de cada caso qual que é a opinião de vocês obrigado eu acho que tem que avaliar o contexto eu sou muito do de cada caso entender como foi feito entender o conteúdo entender de que maneira que foi associado eu sou análise casuística nessas questões eu concordo com você Larissa até porque tem essa questão do estular do direito né como isso vai repercutir para ele em relação como é um direito direito autoral ele está relacionado a personalidade né especialmente questão do direito autoral então isso tem muito a ver com essa questão subjetiva mesmo né do estular do direito e essa essa discussão de direito autoral e liberdade de expressão é uma discussão mesmo assim instigante e e divide a gente né porque dependendo do caso e do seu da sua percepção você vai estar vai achar que é um exercício legal ou é um abuso ou o titular pode então também acho que caso a caso mesmo não não tem jeito mas eu acho incrível assim essa essa contrapartida do autoral e da e da liberdade de expressão pessoal temos mais perguntas gostariam de trazer mais comentários mais perguntas senão a gente já vai encerrando se deixar a gente não para na verdade né porque vontade de trazer e falar e comentar um monte de coisa pelo tema ser tão tão bacana então já vou encerrando quero agradecer mais uma vez a presença de todos vocês reforçar o convite para aqueles que tiveram interesse em fazer parte da comissão de PI da UAB de Santos a nossa comissão está aberta a receber todos vocês para enriquecer os nossos trabalhos e agradecer mais uma vez Larissa a sua palestra o seu compartilhamento do seu conhecimento sua generosidade em trazer para a gente a sua visão e a sua experiência nos casos práticos é sempre muito bom ouvir você sempre aprendo e sempre contribui para a nossa atuação a gente sempre sai com um olhar mais maduro assim para esse tema então obrigada mais uma vez eu que agradeço o convite a oportunidade a troca fico super feliz e encontrá-los espero revê-los novamente em breve em outras oportunidades com certeza teremos então com isso eu encerro a reunião uma ótima noite a todos vocês e até a próxima até obrigada boa noite boa noite obrigado tchau boa noite obrigado tchau tchau boa noite obrigado pode encerrar Matheus a gravação